Fala pessoal, Cláudio Oliveira aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre PagBank e Bitcoins, isso mesmo. Agora é possível investir em criptomoedas dentro do seu aplicativo PagBank. Então se você ficou interessado, acompanha esse conteúdo até o final que eu vou te mostrar tudo isso aqui na tela do meu aplicativo, beleza? Bom pessoal, então a gente está aqui agora dentro do meu aplicativo PagBank e agora eu vou te mostrar esses novos investimentos aqui em criptomoedas que tem dentro do aplicativo PagBank, beleza? Lembrando que se você não tem seu aplicativo, você pode utilizar o primeiro link que está aqui abaixo da descrição para baixar seu aplicativo e criar sua conta gratuitamente, beleza? Dito isso, a gente vai vir aqui em produtos e investimentos e eu vou vir aqui em aplicar o meu dinheiro. Você pode ver que eu já tenho alguns investimentos aqui no PagBank, inclusive se você ainda não assistiu nenhum desses outros vídeos onde eu mostro investindo na prática aqui nesses investimentos que eu tenho aqui nessas aplicações, eu vou deixar o link no card aqui em cima para você conferir alguns dos vídeos e também na descrição vou botar todos os outros vídeos aqui onde eu investi no PagBank e você vai poder acompanhar tudo isso aí na prática, beleza? É só utilizar as informações que estão na descrição do vídeo. Aqui eu vou clicar em investir, se você nunca investiu no PagBank vai aparecer uma tela diferente para você. Aqui tem a parte de renda fixa e a parte de fundos de investimento. Então a gente vai clicar em fundos de investimento. E aqui na parte de multimercado a gente tem esse novo investimento em criptomoedas que é essa empresa aqui, Hashtex, que eu acho que é assim que se pronuncia, criptoativos e você pode investir em criptomoedas dentro do seu aplicativo PagBank. Atualmente a rentabilidade está de 57,62% nos últimos 12 meses. Eu vou abrir aqui para a gente conhecer um pouco mais sobre esse fundo de investimento. Aplicação inicial de R$500,00, movimentação mínima de R$100,00, prazo de cotização 5 dias corridos e prazo de liquidação pós-cotização até 2 dias úteis, beleza? Então a gente consegue ver as características desse fundo aqui. No último mês ele rendeu 4,38%. Nesse ano de 2021 ele teve um rendimento de 20,27%. E nos últimos 12 meses ele teve um rendimento de 57,62%. Taxa de administração de 1% ao ano, taxa de performance 0%. Para aplicar, como eu falei, aplicação inicial de R$500,00, movimentação mínima de R$100,00, aplicação até as 14 horas e prazo de cotização para o mesmo dia. Para resgatar você tem que ter um saldo mínimo de permanência de R$250,00 e movimentação mínima também de R$100,00. Então você consegue ver aqui tudo sobre esse fundo de investimento aqui, que é um fundo de investimento em criptomoedas, dentro do seu aplicativo PagBank, beleza? Risco médio, a gente pode ver também a administradora dele, que é a BTG Pactual. E atualmente ele conta aqui com um patrimônio líquido atual de R$307.875.874,95. Ou seja, mais de R$307.000.000 investido nesse fundo de investimento aqui, beleza? Então é isso, esse é o fundo de investimento para você investir em criptomoedas, em bitcoins e várias outras criptomoedas também dentro do seu aplicativo PagBank. Eu não sou nenhum especialista em criptomoedas, mas eu quero fazer um investimento nesse fundo de investimento que eu achei uma rentabilidade bem interessante. Não estou recomendando nada para você, estou falando que eu achei uma rentabilidade bem interessante e quero fazer um investimento. Se você quiser acompanhar esse investimento que eu grave mostrando o meu investimento na prática, deixe um comentário aqui embaixo para eu saber que você quer assistir esse conteúdo, eu investindo na prática em criptomoedas através do aplicativo PagBank, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Esses são os novos investimentos que entraram agora no aplicativo PagBank. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve para não perder os próximos vídeos e a gente se vê então no próximo conteúdo. Forte abraço e até a próxima.